Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Loser. Como destruir o seu relacionamento. Se você quiser seguir esse daí pra se livrar daquela mina chata que você não quer mais ficar com ela ou se você quiser evitar pra salvar aquele namoro da hora é só seguir nossas dicas. Vamos começar? Ciúmes. Ciúmes é foda. É a receita do fracasso. Fica em cima ali. Ei, cai você. Vai sair, vai pra balada, vai com quem? A mina nem saiu de casa, já tá perguntando. Não tem relacionamento que sobreviva a crise de ciúmes, velho. Pega essa dica. Meu, deixa a sua mina sair, porque aí você vai ter mais liberdade pra sair. Porque você quer dar um rolê com seus amigos, quer bater um futebol, noite de poker. Mas você não deixa a sua mina sair, velho. Uma outra aí, ó. Que eu chamo da querida síndrome do pescocinho solto. Você tá ligado, né? Você tá dando aquele rolê lá com a sua mina e tal. De repente passa uma baita de uma gostosa. Aí você dá só aquela aqui, ó. PAU! Meu, a mulher é muito mais ligeira que você. Ela já tá de olho na sua reação e se você olhar, o pau vai comer. Não, eu não sei fingir, velho. Eu prefiro não olhar. Eu já gostava, eu cheguei no Facebook e falei, não, não, não. Dedo solto no Facebook. Aquela minazinha do RH, sabe aquela loirinha aqui, ó. Tinha aqui em cima, gostosinha, magrinha, filézinho. Botou aquela fotinha de biquíni em Ilha Bela, sabe? Entrou num relacionamento agora. Você ainda tá naquela fase meninão e tal. Vem aquela foto e faz, pô, curti, curti, dá aquela pá. Presta atenção. Rede social é um campo minado. Meu, um passo em falso, você tá na merda. Sexo solitário. Brother chega, vai dar uma com a mina dele. Tira a roupa lá, vai... Dá aquela gozada gostosa. Vira pro lado do dorme. Não se importa se a mina gostou. Se a mina gozou, é o sexo sem feedback. Esse tipo de sexo, ele não é o problema uma vez. Ele é o problema quando ele vira uma constante no longo prazo, tá ligado? Quando todo sexo começa a virar, aí sua mina começa a ficar de bode. A mina começa a não querer mais transar com você. Presta atenção. Sua mina vai fazer sexo. Seja com você ou não. Se despreocupar com a sua aparência, velho. E muito cara cai nessa. Começou a sair com a mina. Você tá lá, mentirinho, arrumar, cheiroso. Vai conhecer o sogrão. Faz a barba, né? Começa com o relacionamento é sempre assim. Deu dois, três meses namorando. Sai pra jantar com a camiseta do Maluf. Fica andando de cueca pela casa com a mina. Arrota, se coça. Oi, amor. Pô, onde vai sair pra jantar? Talvez não seja a hora de pôr aquela camiseta do Corinthians. Relacionamento, pra mim, velho, é tipo Disneyland, tá ligado? Não é que tem que ser de verdade, mas tem que parecer que tudo é lindo, tudo é sonho. Se você deixar a menina ver os fios ali, ver as engrenagens funcionando, acaba a magia, entendeu? Sinceridade demais. Eu tenho uma teoria pra vida, Léo. Mentir faz bem. Mentir mantém relacionamento. Cara, a sua mina chega pra você, amor, tô gorda. E você responde, toma baleia! Olha essa pochete pra fora! Guarda esse polenguinho pra dentro da camisa! Não, não! Tá fina, tá gata. Tecnologia. Tecnologia tá aí pra te fuder. Exemplos. Histórico do computador. Regra de ouro. Meu, janela anônima é uma bênção. Diga pra você como abrir uma janela anônima. Seguinte, pega Ctrl Shift sharing no Chrome, velho. Você pode abrir uma janela anônima que você pode ver o que você quiser e ela nunca vai saber. Alguém vai te falar, apala o histórico, mas se você apagar o histórico, dá pala que ela vai ver que não tem alguma coisa lá. A janela anônima vai continuar com as condicioninhas, tipo banca, mas aquele seu pornôzinho da hora. Aquela webcam safada. Não, xvideos, redtube, maroto ali, pomba louca. Vai tá, mano, vai tá garantido, velho. Pomba louca, que saudade. Se você sabe o que aconteceu com os criadores do pomba louca, avisa a gente, velho. E eu vou aproveitar também, né? Desculpa, hein? E você, sabe mais alguma dica de alguma coisa que acaba relacionamento fácil? Comenta aqui embaixo pra gente. E se você gostou desse vídeo, você também pode curtir e se inscrever no nosso canal, não é não? E pra pergunta absurda da semana, o que você prefere, Leozinho? Estar sempre com a sensação de que você é corno ou ser corno e nunca saber. A dúvida ou a ignorância, Leozinho?